Tá gravando? Tá gravando, tá piscando, tá gravando. E aí, galerita, beleza? Antes de começar, deixa eu só avisar que talvez a qualidade desse vídeo não esteja lá 100%, porque eu não tenho nenhuma iluminação ideal, nenhuma câmera ideal, mas a minha beleza vai compensar por tudo isso, né? Bom, seguinte, pra você que tá acompanhando minhas lives recentemente aí, seja de 2K, GTA, Cuphead, né? Tá ligado que eu tô passando um aperto recente com meus controles? Tem um que o botão não tá funcionando direito, o outro fica desligando a cada 30 segundos, eu tô passando um perrengue danado. E aí, meu irmão, a Stealth Controles veio em meu resgate. Eles entraram em contato comigo recente e dá uma olhadinha no que chegou pra mim aqui, ó. Ó, 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 ó. Calma, calma aí, calma aí que tem mais, calma aí que tem mais. Mas, ó, ah, moleque, pois é, ó, eles mandaram pra mim aqui um controle de Xbox One S, pelo que me disseram, e o novo DualShock do PS4, claro, né? Mas esses aqui não são simplesmente controles originais, são controles modificados. Você já deve estar ligado nesse tipo de controle, já tá rolando no mercado há um tempo. Essa é uma empresa que tá chegando agora no mercado e eles me falaram o seguinte, que eles são o melhor custo-benefício do mercado. E isso que a gente vai verificar agora, eu vou dar uma olhada nisso. Não é porque eles me mandaram os controles que eu vou ser bonzinho com ninguém, né? Eu vou dar uma olhada nesses controles. Eu ia já mostrar o controle pra vocês e fazer um review. Eu decidi deixar ainda na caixa pra vocês verem que a gente tá trabalhando aqui com controles originais. Inclusive, eu já vou abrir aqui pra gente dar uma olhada nessa parada. Então, a gente tá aqui com controles originais, modificados, é claro, por eles. Então, a qualidade do controle você já conhece, já confia. E claro, além de tudo, se tiver algum problema aí no controle, eles vão te dar uma garantia de 3 meses, se não me engano. Então, deixa eu puxar aqui, ó. A gente já tá vendo aqui, deixa eu botar a caixinha de lado aqui, ninguém viu. A gente já tá vendo aqui que tem os manuais da própria Sony. Opa, calma aí, que tem algo aqui no meio. Ah, aqui veio uma chave. Na verdade, vieram duas chavinhas pra mim aqui, ó. Essa chavinha aqui é bem importante, se você tá vendo daí, ó. Essa chavinha aqui é bem importante pra gente tirar o trigger stop desse controle pra poder jogar um GTAzinho suave, aqueles joguinhos de corrida, né, cuzão? Então, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Nossa, o controle é bonito, hein, bicho? Sai da caixa, desgraça. Olha, rapaz, de cara eu já curti, hein? De cara já impressionou, hein? Então, tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui antes que essa chavinha caia, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. A primeira alteração que vai chamar a atenção, é claro, é esse pedal traseiro aqui que serve pra gente remapear esses dois botões aqui pra jogar um FPS de forma decente. A gente também tem o trigger stop que você tá vendo aqui pra melhorar um pouquinho o seu tempo de resposta, né, enquanto você estiver precisando trocar um tiro com a galera. Eu já vou explicar certinho pra vocês como é que funcionam esses pedals aqui. Eu só tô primeiro mostrando, então, tá aqui esse é o do PS4. Vamos dar uma olhada agora no controle do One pra ver qual é, o que que tem aqui dentro dessa parada. Não tá aqui, tem um controle, é claro, né? Tá aqui o controle, veio com uma pilha, a capinha traseira não tá aqui porque é óbvio que vai estar com os pedals. Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Não cabe, fica aqui, fica aqui. Tá de boa. Ó, tá aqui ó, a tampinha traseira com os pedals que eu falei pra você e esse pedal já tá me chamando atenção, hein, velho? Eu nem testei ainda, mas a qualidade do material já me chama atenção. Tá aqui também os manuais aqui da própria Microsoft e a nossa chavinha, olha aí, ó. A nossa chavinha. Então aqui é o seguinte, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu colocar isso daqui, essa tampinha. Olha aí. Cara, tem um encaixe bom esse pedal aí, velho. Ó, você vê que aqui, ó, a minha pegada no controle do Xbox é geralmente assim, eu nunca uso controle com os dois dedos. Então o meu dedo, o meu dedo do meio já descansa certinho aqui onde é o pedal. Então é o seguinte, ó, esses daqui como eu falei são controles originais, então a gente conhece a qualidade e são modificados pela Stealth, claro. Eu vou dar uma testada agora pra falar pra vocês, eu já uso controle modificado há alguns anos e já usei de algumas marcas diferentes, já usei importado, já usei nacional, então eu sei bem o que observar no controle pra saber se realmente ele é bom, pra saber se realmente vai valer a pena pra vocês. Eu vou dar uma testadinha nos controles agora e volto pra gente trocar uma ideia aí. Bom, vamos lá. Testei os controles e tem algumas coisas que eu preciso chamar a atenção pra vocês em relação a esse controle aqui. O primeiro, é claro, é o grip que tem aqui na parte de trás. Eu não sei se fica muito claro pra vocês verem, mas isso daqui é bem emborrachado, então ele melhora a tua pegada. Eu suo muito nas mãos, então isso daqui definitivamente ajuda pra gente ter uma pegada boa no controle quando a gente tá nos momentos de tensão da vida, né? E aí eu ia falar pra vocês de verdade, falar que, pô, cara, grip é tudo igual, né, velho? É só botar a borracha e tá tranquilo. Mas não é não. Esse daqui eu reparei que realmente ele é um pouquinho mais firme, ele é um pouquinho mais resistente, ele realmente tem uma pegada bem melhor, dá uma segurança bem maior, né? Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês que isso pra mim é de longe o que tem o de melhor nesse controle aqui, que são os paddles. Eu vou tirar aqui a tampinha pra mostrar pra vocês. Você tá vendo aqui, ó, que o pedal tem essa curvaturazinha, ó, tá vendo? Nos dois controles é assim, quer ver, aqui do PS4 também tem a curvatura que eu tô falando e isso é perfeito exatamente pro que eu falei do encaixe na hora que você tá segurando o controle. Na hora que você coloca a mão no controle, ele realmente descansa perfeito aqui em cima. Eu vou mostrar aqui a diferença, ó, esse daqui é de um outro controle que eu tenho modificado e você tá vendo que a paletazinha é reta, ó. Deixa eu colocar aqui atrás pra vocês, pra mostrar que realmente faz diferença. E aqui, ó, quando eu seguro o controle, você vai ver que eu tenho que colocar e pressionar pra baixo, no caso, né? Então ele não é um movimento muito natural de simplesmente apertar como seria no controle da Stealth, como eu falei pra vocês. Então, esse pedal é disparado, o que tem de melhor, olha aqui como é que o movimento é bem mais natural, eu não tenho que empurrar pra baixo, é só puxar o dedo pra trás que ele tá clicando o botão no pedal. Agora tem uns detalhes importantes, deixa eu achar aqui a nossa chavinha. Essa chavinha aqui é a parte mais importante desse controle, porque esse controle, ele vai ficar totalmente customizável. Além de você poder usar essa chavinha pra tirar esse parafusinho, que é o Trigger Stop, isso aqui pra tu que não tá ligado, você não precisa apertar o botão até o final pra ele registrar na hora que você tá atirando. Então, se você tá usando uma arma single shot que você precisa ficar largando o dedo, você vai usar o Trigger Stop, que ele vai te dar um tempo de resposta maior. Mas se você for fazer um jogo de corrida, e eu, como sempre, faço às sextas-feiras lá no GTA, é bom você tirar, porque assim você vai poder empurrar o botão inteiro pra dentro e vai ter a resposta certa na aceleração do teu carro. Então, com essa chavinha você tira o Trigger Stop e você tem uma outra opção de customização interessante, ó. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, dá pra ver, ó. Esse parafusinho que tem aqui em cima, ó, tem dos dois lados, ele serve pra regular a altura do seu botão, o quanto o botão vai recuar a hora que você soltar ele. Eu não sei se dá pra ver aí, dá pra ver, tá bem nítido, ó. Esse daqui tá bem mais alto que esse daqui, ó. Isso eu usei com essa chavinha aqui, dando uma regulada, que assim eu posso diminuir também o tempo de resposta, deixando ele muito mais fácil de ativar. Se você, de repente, tem uma pegada um pouco mais agressiva, você pode subir um pouquinho aqui o botão, ele vai demorar um pouquinho mais o tempo de resposta e isso te ajuda. E outra coisa interessante é que ele tem aqui, ó, esse parafusinho aqui também, que é exatamente pra você controlar a sensibilidade do seu pedal. Então, você pode deixar um pouco mais alto pra você ter que apertar um pouco mais. Ou se você é como eu, que gosta de só dar um toquinho, você deixa ele bem pertinho do botão, que você vai tá dando uma clicadinha bem mais suave nele e isso realmente ajuda. Então, essa chavinha aqui, cara, é a parte mais importante desse controle pra você fazer todas essas customizações. Como eu já mostrei pra vocês aqui, ó, esse é um outro pedal que eu tenho e não tem essa opção de você controlar a sensibilidade, ajustar a sensibilidade. Então, isso vai te ajudar bastante. Pra mim foi ideal, porque assim que eu peguei eu achei meio duro, eu já tava pronto pra falar que isso era um defeito. E aí eu fui e ajustei aqui o pedal e ficou com um tempo de resposta fantástico pra mim. Então, a customização, os ajustes que você pode fazer com esse controle foi o que mais me chamou atenção. E esse pedal com essa curvatura tem um encaixe perfeito pra gente poder utilizar aí da maneira que você pega, né? Aí você vai falar assim, pô, sua 7, mas você tem um controle de PS4 pra que se você não tá nem com o PS4? Isso daqui, galera, vai ser útil pro NBA 2K. No NBA 2K eu costumo segurar assim, porque eu uso muito esses quatro botões. Diferente do FPS que eu já vou segurar com o dedo 1 aqui no trigger, né? No botão de baixo. Aqui eu uso diferente. Eu uso o dedo 2 no trigger. Então, isso vai me ajudar porque o controle do PS4 é melhor pra isso. E ainda assim, ó, os pedals, eles descansam exatamente onde fica esse meu dedo aqui. Então, eu vou poder usar e poder ter a opção de fazer umas jogatinas um pouco mais suaves, né? Então, como eu tava falando pra vocês, explicando pra vocês, eu como costumo usar jogando COD, pra você que joga FPS, eu costumo colocar no tactical, que eu vou me agachar apertando aqui o R3 no caso, e aí eu teria que tirar a mão pra poder dar a facada aqui na bolinha ou pra pular aqui no X. Eu vou tá pulando usando esse botão aqui e usando a facada nesse botão aqui. Então, quando eu tiver controlando toda a movimentação do meu personagem, eu não vou precisar tirar o dedo do analógico da mira. O que me ajuda, porque assim me dá um pouco mais de precisão. Eu vou poder dar um jump shot sem tirar o botão da mira, sem tirar o dedo, ou usar lá a facada já no recurso mais rápido do que ter que tirar o dedo daqui pra passar pra bola. Então, definitivamente, esse controle realmente é bom. Tá aí, os caras falaram que era o melhor do mercado, eu precisava ver pra ter certeza, e eu assino embaixo. Em termos de preço, eu já tinha olhado, eles têm os preços realmente muito acessíveis, é um pouco mais caro apenas do que o controle original, mesmo com todas as modificações. E, como eu falei, todas as peças que utilizaram aqui foi de bastante qualidade. Esse pedal aqui parece praticamente inquebrável, cara. É absurdo como ele é resistente. E o encaixe dele, cara, as customizações, os ajustes, eu não usei nenhum controle modificado que me desse tantas opções de customizar e de ajustar dessa maneira. Então, tá aí, realmente recomendo esses controles. Fica a dica, tá chegando o Natal aí, né, velho? Já aproveita pra pedir pra vovó, porque vovó não recusa presente, né? Pai e mãe, às vezes, fala não. Mas a vovó nunca recusa te dar um presente, aproveita e pede aí de Natal. Eles estão com umas skins muito maneiras também, eu vou deixar pra vocês umas imagens aí, pra vocês darem uma olhada. E vou deixar claro na descrição do vídeo, o link pra você poder acessar e comprar esse controle. Vai lá, fala que o Soacete te mandou lá pra dar uma moral. E é isso, cara. Fica a recomendação, realmente assina embaixo. É o melhor custo-benefício do mercado. Controles originais e os últimos modelos. Então, assim, você tá sempre atualizado. Inclusive, aqui o do PS4, a gente já tem aquela opção de usar ele plugado no PS4 com o cabo. O que diminui um pouco aí a latência, né? Melhora o seu tempo de resposta. Então, tem gente que pode preferir assim. E esse controle, então, te dá essa opção. Eu vou jogar mais um bocado com eles aqui, pra poder te dar mais algumas opções, falar um pouco mais dele. Eu dei um review, assim, como eu falei. Eu já sabia, basicamente, o que olhar em cada controle. Eu já sabia, mais ou menos, o que era importante ou não destacar. Mas eu vou continuar jogando e vou ver se aparece aí mais algum detalhe aí pra eu chamar a atenção pra vocês. E se for o caso, eu falo pra vocês em outro vídeo. Então, é isso. Definitivamente recomendo. Os links estão aí na descrição pra você dar uma olhada na página deles e poder fazer sua compra. E não esquece de avisar que só 7 Mundo Lobo a dar uma moral, beleza? É isso, galera. Vou nessa. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o seu comentário aí, o seu like, claro. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, velho. Porra, por que não, né? Já tá assistindo o vídeo até o final. Gostou do vídeo, fala a verdade. É isso, gente. Eu vou indo, né? Só. Beijo pra vocês. Fui!